que marca o encerramento dos trabalhos em 2021. Vamos acompanhar. A ata da 30ª reunião extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 15 de dezembro de 2021, presidência do deputado Agostinho Patrus, às 10 horas e 8 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Marquinho Lemos, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente comunica, com pesar o falecimento da ex-deputada estadual e federal Sandra Starling, e em atenção à solicitação do Bloco Democracia e Luta e do deputado Sábio Souza Cruz, determina seja feito um minuto de silêncio. Após homenagem póstuma, a presidência profere decisão respondendo a questões de ordem suscitadas pelos deputados Guilherme da Cunha e Gustavo Aladares, na reunião ordinária, realizada ontem, dia 14. A seguir, suscitam questões de ordem o deputado Guilherme da Cunha a ser respondida oportunamente pelo presidente e os deputados André Quintão, Guilherme da Cunha e Bruno Engler. Ato contínuo, a presidência responde à questão de ordem suscitada anteriormente pelo deputado André Quintão, após o que suscitam questões de ordem os deputados João Vitor Xavier, Alencar da Silveira Júnior, Sargento Rodrigues e Guilherme da Cunha. Esta a ser respondida oportunamente pelo presidente. Na sequência, suscitam questões de ordem os deputados Zé Reis, Dalmo Ribeiro, Cleito Azevedo e Guilherme da Cunha. Esta prontamente respondida pela presidência. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião com a apreciação das matérias constantes na pauta. Anunciada a votação em turno único do projeto de resolução nº 152-2021, o presidente informa ao plenário que, nos termos da deliberação da mesa nº 2776-2021 e, de acordo de líderes acolhido pela decisão da presidência de 14 de dezembro de 2021, designou relator da matéria o deputado Cássio Soares, a qual emite seu parecer. E suposto fazem isso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Guilherme da Cunha, Zé Reis, Zé Guilherme, Ulisses Gomes e André Quintão. A seguir, é o substitutivo submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de resolução nº 152-2021, na forma do substitutivo primeiro. Anunciada a votação em turno único do projeto de lei nº 3.278-2021, o presidente informa ao plenário que, tendo em vista a feriação de caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, passa-se o projeto a tramitar em turno único nos termos da deliberação da mesa 2.776-2021 e que, nos termos da referida deliberação e do acordo de líderes acolhido pela decisão da presidência de 14 de dezembro de 2021, designou relator da matéria o deputado André Quintão, o qual emite seu parecer. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado Guilherme da Cunha, prontamente respondida pela presidência. Ato contínuo faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Guilherme da Cunha, que, ao final do seu pronunciamento, suscita a questão de ordem prontamente respondida pelo presidente. Ato contínuo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto os deputados Bruno Engley e Roberto Andrade, o qual, ao final do seu pronunciamento, suscita a questão de ordem prontamente respondida pela presidência. Na sequência, vem à mesa e deixa de ser recebido pelos... e deixa de ser recebido nos termos do inciso 3º, artigo 173 do Regimento Interno, requerimento do deputado Guilherme da Cunha, solicitando que o projeto anexado seja apreciado em primeiro lugar. Isto posto é o substitutivo submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em torno único o projeto de lei 3.278 de 2021, na forma do substitutivo número 1. A seguir, a presidência nos termos do item 1.5, de acordo de líderes, acolhido pela decisão da presidência de 14 de dezembro de 2021, desiguindo o deputado André Quintão, relator dos pareceres da redação final do projeto Resolução 152 de 2021 e do projeto de lei 3.278 de 2021, o qual emite seus pareceres. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de lei de Resolução 152 de 2021 e do projeto de lei 3.278 de 2021. Ato contínuo, fazem uso da palavra para a declaração de voto os deputados Cás Soares, Sargento Rodrigues, Ulisses Gomes e a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Dalmo Ribeiro e Bartô. A deputada Beatriz Sergueiras e os deputados Bruno Engle, Noraldino e Bosco. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura de 15 de dezembro de 2021, presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 14 horas comparecem os deputados Agostinho Patrus, doutor Jean Freire, Tadeu Martins Leite, André Quintão, Bartô e Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Fernando Pacheco, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro e os deputados Leonidio Bolsas, professor Cleiton, Sávio Souza Cruz, Tito Torres e Ulisses Gomes. Com a presença de 15 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 16 às 14 horas, anunciado a ordem do dia. Ata de reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura de 16 de dezembro de 2021. Presidência do deputado Charles Santos. Às 14 horas e 2 minutos comparecem os deputados André Quintão, Arnaldo Silva, Bruno Engre, Charles Santos, Duarte Bestir, Fernando Pacheco, Gil Pereira e deputado Ione Pinheiro, os deputados João Vítio Xavier, Leandro Genaro e Sávio Souza Cruz. Com a presença de 11 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e os deputados para a sessão solena de segunda-feira, dia 20 às 10 horas, nos termos do edital de convocação. Muito obrigado, deputado Tiago Cota. Com a palavra para discutir a ata, deputado doutor Jean Freire. Sr. Presidente, caros colegas deputados e deputadas, povo mineiro que nos acompanha, servidores dessa casa. Sr. Presidente, no momento desta reunião, na quinta-feira, eu fico pensando as questões na ata que ocorrem por aqui e nós que estávamos de maneira remota trabalhando, eu acompanhando toda a reunião lá do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. E queria relatar um pouco aqui, Sr. Presidente, o que estava vivendo naquele momento, participando da reunião, participando do processo de votação e, naquele momento, presenciando de perto a tragédia que o Vale do Jequitinhonha, que o Vale do Mucuri viveu nesses últimos dias. Eu fui, professor Cleito, ver de perto, pisar onde estavam ocorrendo os fatos, ver com meus próprios olhos. Rodei as cidades atingidas pelas grandes cheias, a começar pela minha cidade, Itaubim, na comunidade de São João, que perdeu pontes, casas. Crisólita, fui de perto ver a barragem correndo risco de se romper. Catugi, com desmoronamentos. Passei na cidade de Novo Oriente, vendo as péssimas condições das estradas, setubinha, as péssimas condições das estradas, precisando de asfaltamento. A degradação que já era horrível e agora deteriora mais ainda da estrada da BR-367, tão prometida, com presença de presidente, e está lá abandonada. A única obra que a gente vê, que chamam de obra, é um recapiamento, lá nessa estrada. Vê a cidade de Rio do Prado, muitas pessoas perdendo tudo. Vê ontem, Monte Formoso, as unidades de saúde destruídas, escolas destruídas. Vê a aldeia Machacali, o povo sem acesso, comunidade quilombola, em Bertópolis. Vê em Machacali, a destruição completa de casas, de oficinas, de comércio. Em Felisburgo, ter que passar com o meu carro em locais, com meia ponte, pontes escoradas. Em Rio, em fronteira dos vales, o município perdeu todas as pontes, todas as pontes. Foram muitos os municípios que tiveram ruas, casas, comércios, postos de saúde, crás, escolas destruídas. Eu quero chamar a atenção para esse fato. Palmópolis vê uma criança olhar e dizer, o pequeno Daniel, que estava triste, que perdeu tudo o que tinha. Perdeu o quarto, perdeu a cozinha, me levou até a casa dele. E chamou a atenção que o que mais o deixava triste é ver a cachorrinha dele, com o nome Sapeca, não querer sair da casa totalmente destruída, porque aquela casa significava muito para a cachorrinha dele. Então, quando ocorre um fato, senhor presidente, em outras regiões, todos nós, deputados, nos unimos e vamos socorrer àquela outra região. É isso que eu quero chamar aos colegas 76 deputados. Um olhar agora para o Vale de Jequichonha. O governador esteve lá presente, é verdade, deputado André? Foi em uma, duas, três cidades. Você imagina que cidade, senhor presidente, que teve mais de mil desabrigados, mais de dois mil desabrigados, o que me passaram, chegaram com 20 colchões, com 40 colchões, com 30 cestas básicas. Enquanto em uma rua, lá em Machacaliz, em uma rua, eu contei mais de 40 colchões perdidos. Então, senhor presidente, eu lhe agradeço, eu vi que as casas chamou a atenção para esse fato e está fazendo uma campanha, mas eu quero chamar a todos os colegas, ao governo do Estado. Nós pedimos algumas, eu peço mais um minuto, senhor presidente, nós fizemos algumas ações, pedimos antecipação do repasse do piso mineiro, adiantamento do recurso do acordo judicial da Vale, insensão das tarifas de água, de esgoto, energia elétrica para essas comunidades, suspensão da cobrança do ICMS, bem como as multas e os juros, pedido ao DENIT, ao DR, para que, de uma vez por todas, cuidem daquela região, cuidem daquelas estradas. Está um absurdo, e não é só agora, no momento da chuva, está um absurdo aquelas estradas. Essas são algumas ações que nós pedimos. Ficam aí sugestões para que a cidade de Belo Horizonte, assim como essa casa está fazendo ações, mas, nesse momento, as pessoas precisam, sim, dessa solidariedade e ações efetivas. O nosso muito obrigado, senhor presidente. Não havendo retificação a ser feita, dou as atas por aprovadas. Destina-se essa reunião solene ao encerramento da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. O ano de 2021 foi marcado, não só em Minas Gerais, mas em todo o mundo, por imensos desafios. Em meio ao complexo cenário que se apresentava desde 2020, a Assembleia Legislativa definiu como foco maior o cidadão. Definição sucinta, mas que sintetiza um amplo conjunto de ações desenvolvidas pelo Parlamento Estadual ao longo deste ano para promover, a partir das mais plurais frentes de trabalho, melhorias na qualidade de vida das pessoas. O apoio aos municípios mineiros e a promoção do desenvolvimento social e econômico, bem como o enfrentamento às terríveis consequências da disseminação da Covid-19, estão entre as missões assumidas pelo Legislativo Estadual. Além das tantas famílias enlutadas, a pandemia agravou desigualdades, provocou fome, desemprego e a falência de negócios dos mais variados portos. Coube a este Parlamento criar o Recomeça Minas, iniciativa baseada no incentivo à regularização tributária e na recuperação das atividades mais impactadas, com o consequente incremento na arrecadação do Estado. Tal ação mostrou-se exitosa, mas foi preciso avançar mais. O aumento da insegurança alimentar exigiu medidas ainda mais urgentes. Por isso, a Assembleia criou Força Família, auxílio no valor de R$ 600,00 voltado a mais de 1 milhão e 100 mil famílias mineiras em situação de extrema pobreza. Outra significativa vitória de Minas foi a destinação direta e desburocratizada de R$ 1,5 bilhão aos 853 municípios mineiros do acordo firmado entre a Vale e o Estado como reparação pela tragédia ocorrida em Brumadinho. A representatividade também foi princípio basilar da atual legislatura. Fato emblemático neste 2021 foi a criação da Procuradoria da Mulher e a instituição da bancada feminina no Legislativo mineiro. São medidas que fortalecem o combate à desigualdade de gênero, à discriminação e à violência contra a mulher. Por meio da apresentação, discussão e aprovação de importantes projetos, o Parlamento mineiro obteve notadamente alta produtividade ao longo deste ano, com atuação voltada ainda ao fortalecimento do seu papel fiscalizador. Ao Assembleia Fiscaliza, secretários de Estado e dirigentes de entidades estatais foram cobrados sobre a gestão de suas respectivas áreas. Os gestores também prestaram contas quanto aos compromissos assumidos em edições anteriores do programa. A instalação da CPI dos furafilas da vacinação também foi um marco. O relatório final das investigações, encaminhado ao Ministério Público Estadual, apontou irregularidades na vacinação de servidores estaduais. Já no início de julho, a Assembleia Legislativa instalou a CPI da CEMIG, que terá seus trabalhos prolongados até 2022, com importantes avanços já realizados ao longo deste segundo semestre. Igualmente fundamentais foram as ações conjuntas e parceiras firmadas e as parcerias firmadas ou reafirmadas ao longo deste ano, o que abrange órgãos de outros poderes, além de prefeituras, câmaras municipais, entidades civis e outras instituições do mais altíssimo relevo, como a Universidade Federal de Minas Gerais. Para que os trabalhos alcançassem resultado tão exitoso em prol das pessoas, essa Casa jamais se furtou a exercer suas atribuições constitucionais, com independência e irrestrita liberdade de atuação de cada uma e de cada um dos 77 parlamentares que aqui fazem ecoar genuinamente as vozes dos mais de 22 milhões de mineiras e mineiros. A Assembleia jamais recuou ou permitiu-se omitir perante toda e qualquer tentativa de se afrontar à representatividade outorgada legitimamente pela população. A falta de transparência, a ausência de diálogo ou a síntese autoritários que, porventura, buscarem miscuir a autonomia do Legislativo mineiro, serão incessantemente confrontados com assertividade e com trabalho, para que seja garantido, acima de qualquer picardia pessoal ou de alguns grupos, o imprescindível interesse das pessoas. Cenários adversos jamais nos impedirão de dedicar nosso trabalho a promover melhorias nos serviços públicos, de forma a atender a população com mais oportunidades de emprego, mais acesso à saúde, segurança, melhores escolas, enfim, mais qualidade de vida. As adversidades são enfrentadas por deputadas e deputados com revigorada dedicação, resultando, assim, na aprovação de projetos transformados em leis que beneficiam, sobretudo, aqueles que mais precisam da presença do poder público. O próximo ano nos reserva novos desafios e a Casa do Povo vai se dedicar diuturnamente em cumprir sua missão de representar cada um dos 22 milhões de mineiros nos quatro cantos do nosso Estado. Muito obrigado. Convidamos os presentes para ouvir de pé a declaração de encerramento desta sessão. declaro encerrada a terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência vai suspender os trabalhos por um minuto para a elaboração da ata desta reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos. Ata da reunião solene da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 20 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Agostinho Patrus. Às 10 horas e 9 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patrus, doutor Jean Freire, Alias Santiago, deputada Paula Sequeira, deputado André Quintão, deputado André de Jesus, deputado Bartô, deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Charles Santos, Cleitinha Azevedo, Dalmo Ribeiro, Douglas Melo, Fernando Pacheco, Gustavo Santana, Elita Arquina, deputado Ione Pinheiro, os deputados João Magalhães, João Vítor Xavier, deputada Leninha, os deputados Mauro Tramonte, professor Cleito, a professora Irineu, a deputada Rosângela Reis, os deputados Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães e Zé Guilherme. Deputado Tiago Cota, segundo secretário ad hoc, procede a leitura das atas das três reuniões anteriores. Momento em que faz uso da palavra para discutir os deputados doutor Jean Freire. Não havendo retificação a ser feita, são as atas aprovadas sem restrições. Nesse passo, a presidência informa a destinação da reunião. Procede a leitura do relatório das atividades da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Declara encerrada a terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura e, a seguir, suspende a reunião por um minuto para que seja ultimada a redação desta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente Agostinho Patroso e por dois secretários, ficando levantada a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovado. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião. Levanta-se a reunião. Está encerrada, então, a terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. É mais um ano de trabalho dos parlamentares...